Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. É isso aí, devido a grande procura, a CITEP Treinamentos em parceria com o Sintapes, a gente prorrogou a matrícula dos cursos profissionalizantes. Esses cursos tiveram uma grande repercussão, teve bastante sucesso, então a gente está dando essa colher de chá para o pessoal ir para estar correndo lá no Sintapes e garantindo a sua vaga. Os cursos são Auxiliar Administrativo e Financeiro, Mecânica de Carros, Atendente de Farmácia e Consultório, Eletricista Residencial e Predial e Cabeleireiro Unissex. Então não perca gente, é uma grande oportunidade, está aí na cidade vocês. Os cursos vão ser aqui na cidade de Tapes, tá? Então o aluno não vai ter que se deslocar para outra cidade, os cursos vão ser aqui. Todos os cursos, aulas teóricas e práticas e certificado reconhecido em todo o território nacional. Então gente, não perca, corra. O ano de 2016 foi um ano muito difícil, muito complicado, então vamos começar 2017 diferente, se profissionalizando para estar ingressando no mercado de trabalho. Aguardo todos vocês essa semana aí. Muito obrigado.